Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos reagir junto a essas delícias de pé de porco coreano. Então bora lá ver comigo. Olha gente, que pé de porco bem cozido. Espara ela na boca dela. A gente come até os cascos do porco. Olha gente, um pé inteiro. São vários pés. Ela chupa tudo. Olha o tamanho desse. É um porco gigante, gente, para ter uma pata desse tamanho. Eu nunca comi pé de porco, gente, mas deve ser bom, né? Se você comeu, deixa aí nos comentários e me diz que gosto tem. É só gordura, gente. Tem alguma carne? Eu estou vendo aí só gordura, gente. E couro. Pé, né? Olha como é fácil de comer, gente. Muito, muito cozido. Aí é puro colágeno, né? Deve ser por isso que elas têm umas peles tão bonitas desse jeito, gente. Puro colágeno. Bonito, ué, gente? Muito bem temperado, no molhinho de pimenta aí, não pode faltar, né? É só um, mas vale por três. Um, mas... Com alho verde. O povo vai gostar de alho. Acho que ela não vai dar conta desse pé aí, não, gente. É grande demais, viu? Meu Deus, o homem está botando o alho direto na boca dela, não sei o que. Ele está botando o alho toda hora. Vai comer a cabeça de alho todinha. É, gente. Chegamos ao finalzinho do vídeo. Se você gostou, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.